E aí pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o Elton e galera, bem-vindos aqui a mais um episódio de Call of Duty, World of War 2, vamos aqui jogar a nossa nona missão que se chama Batalha do Bug, tem mais demora galera? Vamos pro game! Então vamos lá! Maravilhoso, Turner. Oh, e Turner, Pearson fez farm boy aqui a corporal, eu perguntei o que você acha disso? Provavelmente você é o mesmo saco de sábado, Aiello. Isso não é o momento. Então, Turner. Turner! Você é um cara de sorte, você sempre é primeiro. Você é um cara de sorte. Você está me abrindo. Eu vou te dar uma olhada hoje, irmãos, porque amanhã quando esse convoy vai entrar, você vai estar na fronteira defendendo ele. E Turner não vai estar lá. E aí! E aí! Você é corporal agora, né? Você nunca viu o que é fácil de fazer. E aí. Me dá uma desculpa. Mano, o cara tá aborrecido Brincadeira Batalha do burro Batalha do burro Batalha do burro Atalha do burro Where's that farm kid I used to know? You see him give me a holler Hell of a Christmas, hey, feel it? Oh, yeah Yeah Why would I want to be cutdled out by a nice warm fire with my gal? You might be freezing my ass off with you bastards Oh shit Incoming Aiello, voltá-la para o ônibus. Sim, Sérgio. Sérgio. Sérgio, alguma roupa extra ou roupas? Você parece bem para mim. Estadão foi derrubado toda noite. Peguei uma caixa de armadilha. Eu vou pegar essa armadilha. Aiello vai fugir. Bem, eu acho que você deveria fazer todos os pedidos. É galera. A situação está tensa. Eu tenho que levar essa caixa de munição. Até aquele objetivo que me deram. O objetivo desapareceu do mapa. Como eu vou saber agora? Ok. Está bem aqui na frente. Espero que ninguém vá. Não tenha nenhum inimigo aqui. Para complicar a minha situação. Caramba, está longe para caramba. Bem, estamos chegando. Olha só. Colocaram a munição na... Eu errei esse. Não. Não. Errei de novo. Não. Agora sim. Poxa. Caramba, eu errei bastante. Olha. Joguei uma granada sem querer. Olha. Eu estou muito ruim. Ah. Peguei ele agora. Beleza. Vamos voltar lá então, né? Vamos voltar para o nosso capitão. 34 metros. Estamos chegando. úcadas. Putz que ir. Esse ser o Robho. Vamos lá. Olha só. Na verdade. Vai ter Magazine. O que você decidiu para o engenheiro definir? Howard foi parte das companhias que levou as ruas. Eu não acredito que eles deixaram lutar. Oh, sim. Eles até deixaram nos morrer. Agora, quando esse convoy vai passar, os crotos irão deslizar o inferno. Eu pensei que nós tínhamos as reservas. Nós somos as reservas. Sergeant, nós devemos chamar de apoio. Olha isso. Daniel está aqui, só lembrava de ouvir o corporal. A radio está funcionando agora. Sim, eu não vou contar o inferno. Vamos ter que proteger o comboio então. Isso é bom cara. Traz munição ai. Caraca mano. Poxa vida, vou proteger. Nossa Deus. Será que eu consigo chegar até lá? Olha só. Pula ai meu jovem, corre. Pula lá. Olha. Hum. Obrigou. Fique quietinho ai velho. Fique quietinho ai velho. Nossa mano. Caramba, levanta velho. Pô. Pô, o cara não quer levantar maluco. Olha só. Não dá para levantar aqui não? Ah, está debaixo da árvore eu acho. Pronto. Para onde é que eu vou? Pô, estava debaixo da árvore mano. Como é que levanta né? Beleza, tamo ai. Caraca velho. Bem. Vamos ver o que que é né. Velho, eu vou ter que chegar até lá. Cara, eu vou ir direto, eu não vou esperar não hein. Pessoal me dá cobertura ai, eu estou vazando, olha só. Vai mano, isso ai ó. Hum, me acerta. Tô tentando meu parceiro, tô tentando. Mas tem muito. Olha só. Nossa. Opa. Olha aqui. Nossa velho. Os caras estão em todo lugar, em toda parte, olha só. Vai rápido ai mano, porque a coisa está feia. Eu não consigo percair muito tempo da mãe. Nossa, toma um remédio velho, toma um remédio. Rápido, rápido. Oh Lord, oh my gosh. Vamos lá meu amigo. Será que a gente conseguiu? Acho que sim né. Beleza. Cara, eu vou pilotar agora. Bem, use o RS para subir e descer né. Ok. Deixa eu entender como é que faz aqui. Inverter. Oh, inverter flight control. Não. Tá de boa sim, deixa assim. Eu acelero? Acho que não né mano. O que é que eu vou devagar e para frente eu vou rápido. Estou entendendo como é que funciona ai. O que é que eu vou atirar velho? Poxa vida. Não, não vou não cara. Deve ter essa bagaça ai. Eu quero atirar mano. Oh Lord, come on, come on. Tem que dentro. Nossa que complicação mano. Sai fora, eu vou bater no meu parceiro. Bem, esse já. Não, já era não. Cara que complicação. Olha só, são muitos. Poxa vida meu. Nossa senhora, olha isso. Rapaz, o negócio é mais difícil que eu pensava em. Cadê mais, tem mais? Tem. Passou, passou. Vira, vamos atrás dele. Rapaz. Coisa não está fácil aqui não. Amor. Bem, essa ai já era. Oh, o outro. Você destrói um tem outro na área. Oh, me acertado. Estou me acertando. Bem, já era essa ai. Vamos para o outro. Olha o próximo aqui. Caramba. Na minha cola velho. Já sei que ele está me atirando. Cadê o outro. Vira, vira mano. Nosso deus. O cara vai me acertar aqui. Vamos bater. É avião demais. Cadê tem mais? Cadê o outro? Que isso velho. Será que eu estou no caminho certo mano? Só vamos subir um pouquinho que está. Desceu um pouquinho que estava muito alto. Vamos tentar fazer volta aqui. Tem que subir um pouco é. A gente está de boa aqui eu acho. Oh mais. Arranquei fumaça ai. Olha, me acertaram. Me acertaram. Cadê ele? Vamos na cola dele velho. Ele não vai escapar. Opa, esse ai já foi. Vamos, vamos rápido velho. Para não. Cadê mais? Cadê mais, está aqui embaixo né. Cadê ele? Cadê ele? Cara, não estou conseguindo achar o cara não. O, achei opa aqui ele já foi, uau, ah não come on, que nem meu chefe ou que é isso, esse é meu parceiro eu acho, vamo embora vamos subir, opa ali ta ele, rapaz que dificuldade mano, nossa deus, os caras passam em uma velocidade a vantagem que a munição desse helicóptero, esse avião não acaba não né mano, já era tem mais um aqui, eu to na cola dele, olha só, cadê, 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 ali ta ele, não to me acertando velho caramba velho, vamo rápido, ele ta ficando longe dele, já era ó, já era também, nossa velho, cadê, cadê, tem mais pô, consegui um troféu mano, consegui um troféu beleza, deixa eu colar aqui nesses caras cara, consegui mano, é um pouquinho complicado, mas deu pra passar caramba, to aqui no chão de novo agora, opa, opa, o que ta acontecendo ai, tamo, nossa deus vamo embora fi, pra onde a gente vai, nossa deus tamo remédio doida, nossa velho nossa velho nossa velho sai mano, sai rapaz os caras tamo de dois, olha só eles tão morrendo e eles vem cara ah, mas se fosse eu vazava você ta doido? oh no ammo puta fodeu mano larga essa coisa velho deita ai maluco, deita ai que a coisa ta feia get the flank, vamo lá me dá um remédio ai doidão isso, vamo embora, vamo seguir esses caras velho ta mandando a gente seguir né, olha só caraca mano tem que defender meu tanque? cara dele, não tem uma arma montada aqui não recarrega logo velho, pelo amor de deus, vamo destruir meu tanque caraca velho caraca velho e esse doidão, onde é que ta indo? me dá um snipe aqui, deixa eu tentar ah po, o Thumb entrou na frente mano olha lá olha lá já era já era, quero no snipe eu não sou já era vamo voltar aqui pro nosso parceiro, você ta morrendo fi, eu te ajudo pera ai ol må Vem cá vem tem que te levar pra cá né vamo aqui, vamo aqui, vou te salvar é isso ai doido beleza deixa eu pegar aqui Vamos ficar preparado com essa arma aqui também Olha só A coisa nem complicando ali, mano E nem é pouco não, olha só Uau O que que foi? Olha O que que eu vou fazer, mano? Caraca, velho, não tô vendo nada Destruí o meu tanque Olha aqui Nossa, velho Isso é uma guerra que não dá pra vencer Olha isso, parceiro Olha isso, parceiro Bebe um remédio, doidão Bebe um remédio, vai Beleza, tem essa arma de novo Rapaz, eu vou tentar ficar aqui O tempo que eu vou aguentar Acabou a munição, agora fodeu Deita aí, doido É, velho Fodeu, hein Que isso, velho Que isso Nossa, o que que aconteceu aqui, maluco Você está de sacanagem comigo Não tem munição aqui, cadê o cara da munição Vai lá, vamos chamar esse strike ali Vamos dar essa arma aqui, deixa eu trocar aqui Que isso Beleza Cuidado, a gente fez um estrago, velho Vamos lá, bem lá, sim Deita aí, velho Nossa, mano Caramba, tem que chamar o strike de novo Vamos lá Leva um remédio aí, velho Leva um remédio, a bagunça está feia aqui Olha só Beleza, vamos lá Vamos sair daqui, vamos pro cara Vamos pro nosso parceiro Oh meu lord O cara é muito doido, você viu Recarrega isso aí Vai filho, vai filho Olha só Oh meu lord Esse Daniel Elvon Zé Oh meu lord Rapaz Esconde filha, o tanque está vindo Olha só Olha só Oh meu lord Já era, velho Putz grilo, que guerra é essa? Olha só cara, mais um troféuzinho Worst Christmas ever Oh my god Cara, essa missão foi muito tensa, complicada, velho Bem, foi isso aí então galera Essa foi a nossa aqui, batalha do Bug Nossa missão número 9 Foi complicada, tensa pra caramba Pelo menos eu não morri nenhuma vez Isso foi, foi bem legal Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Se tiver gostado aí Não se esqueça de deixar um joinha Compartilhar o vídeo Se não for inscrito, se inscreva E a gente se vê no próximo Um abração a todos Fui Tchau 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 Tchau